Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E a gente vai começar hoje uma série de aulas sobre construções geométricas. Então, o que acontece é o seguinte, normalmente, quando a gente está pensando em fazer construções geométricas, não para ver o desenho, mas para utilizar as propriedades geométricas que ele tem, vai ser mais importante do que executar o desenho, descrever como aquele desenho representa exatamente aquilo que foi pedido. Ou seja, eu preciso justificar por que aquela construção geométrica atende as condições que foram colocadas no problema. Normalmente, para isso, a gente usa uma série de construções que a gente não descreve. A gente simplesmente diz, agora eu vou pegar um segmento e transferir para essa reta. Ou agora eu vou transferir esse ângulo tendo um lado dado nessa reta com esse vértice que eu escolhi. Essas coisas a gente não descreve como se faz, mas é necessário, para atender a essa ideia que eu falei inicialmente, onde as construções precisam ser justificadas, é necessário que eu saiba justificar se acaso eu for questionado. Então, essas primeiras aulas, essa aula de hoje, vai ser de uma série de construções rapidinhas que a gente vai fazer, justificando essas construções elementares que mais tarde, quando eu for fazer construções mais elaboradas, eu vou simplesmente citar que eu posso fazer isso e, portanto, eu vou fazer. Então, o nosso primeiro problema é simples, construir um segmento congruente ao segmento PQ dado sobre essa reta AR. Para fazer construções geométricas, a gente vai usar um compasso, ao qual vocês já foram apresentados, e uma régua, em princípio, uma régua sem gradação, uma régua sem escala. Essa régua tem escala aqui do outro lado, mas, na verdade, eu não preciso dessa escala que está colocada aqui. Mais tarde, a gente pode fazer construções usando régua com uma marcação, coisas desse tipo assim. Ou usando, dando limitações ao compasso, dizendo que o compasso ficou emperrado em uma determinada abertura, e aí, como que eu faço as construções. Isso são problemas interessantes de construções geométricas, mas que ficam para uma outra oportunidade. Por hoje, a gente só vai usar esses dois instrumentos para fazer construções elementares. Então, o nosso primeiro problema. Eu tenho aqui um segmento PQ e a reta AR dada. Eu quero construir um segmento congruente ao segmento PQ, que esteja sobre essa reta. Eu já tomei um ponto A aqui, que vai ser uma das extremidades do segmento. Está certo? Claro que, cada vez que a gente fizer uma construção, vai ser interessante a gente verificar se aquela construção é única ou se eu teria alguma outra solução. A gente vai ver que, já nesse caso aqui, a gente tem uma possibilidade, além daquela que vai ser mostrada inicialmente. Bom, na verdade, para essa construção, eu só vou precisar de um compasso. O compasso é usado para traçar circunferências, mas em construção geométrica, ele é usado para transferir comprimentos, transferir medidas. Então, é exatamente isso que eu quero. Um segmento aqui, eu quero pegar esse segmento e transferir ele para cá. Para isso, o que eu vou fazer é colocar a ponta seca do compasso, que é essa ponta que não tem giz, em uma das extremidades, e a outra extremidade do compasso, na outra extremidade do segmento, desse jeito. Quando eu faço isso, fiz. Agora, eu aperto esse compasso para guardar a medida do segmento. Agora, com essa mesma medida, sem mexer na abertura do compasso, eu coloco a ponta seca do compasso sobre o ponto que eu escolhi, e a outra extremidade vai marcar exatamente o ponto que me interessa. Então, a minha resposta vai ser esse segmento ab que eu tenho aqui. Ou seja, esse segmento ab é congruente ao segmento pq, e está sobre a reta r que foi dada. Essa construção é única? Não, eu poderia simplesmente, ao invés de pegar o ponto b desse lado, pegar o ponto b do outro lado da reta. Mas o que foi pedido é um segmento, ou seja, um indefinido, basta que eu apresente uma solução que já está suficiente. Tá bom? Bom, o nosso segundo problema vai ser agora de transferir um ângulo dado para essa reta aqui, nesse caso. Então, eu estou pedindo que se construa um ângulo A ou B congruente a um ângulo alfa dado. Então, esse aqui é o ângulo alfa. Vamos ver o que eu vou fazer. Bom, novamente, eu vou usar aqui o compasso, e vou fazer o seguinte. Eu vou ter uma abertura, vou colocar esse compasso com uma abertura qualquer, não muito grande, para não ficar esquisita a minha figura, vou fixar essa abertura, e fazer o seguinte. Com a ponta seca do compasso, eu vou colocar aqui no vértice do ângulo dado, e vou traçar um pedaço de circunferência. desse jeito. Cortando os dois lados do ângulo. Certo? Agora, sem alterar a abertura do compasso, eu vou, com o centro, em O, com a ponta seca em O, para traçar uma circunferência de mesmo raio que aquela primeira. Cortando aqui, pelo menos, a reta. Pelo menos uma vez. Tá? Em seguida, eu vou tomar a ponta seca do compasso sobre uma das interseções da circunferência que eu tracei primeiro, com um lado do ângulo alfa, e abrir até eu ter a outra extremidade do compasso na segunda interseção. Por isso, eu tenho aqui essa abertura, que é a distância dessa interseção com essa outra interseção. Tá? Bom, sobre essa interseção que eu consegui aqui, nessa segunda circunferência que eu tracei, com o centro O, eu vou colocar agora a ponta seca do compasso, e marcar assim. Tá? Conseguindo, então, um ponto B, que é esse daqui. Tá? Agora, eu vou usar a régua. A régua, novamente, eu não vou usar com a gradação, tá? Eu vou colocar a régua sobre esses dois pontos, e o que eu preciso é de uma reta que passa por esses dois pontos. Desse jeito. Tá? E com isso, eu obtive um ângulo congruente ao ângulo alfa, tá? Congruente ao ângulo alfa, com vértice agora em O, tá? De maneira que esse ângulo A, O, B é congruente ao alfa. Tá certo? É claro que eu preciso justificar que isso é verdade, e para justificar, o que eu vou fazer é completar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. E por que que esses dois ângulos vão ser iguais? Bom, é... É fácil ver que se esse tamanho aqui mede Azinho, tá? Esse daqui também mede Azinho. Por quê? Se esse lado mede Azinho, esse daqui também mede Azinho, porque os dois... Esses pontos são as interseções dos lados do ângulo com a circunferência que eu tracei. Então, esse Azinho é o raio dessa primeira circunferência. Tá? E que vai ser igual a esse daqui. Porque essa circunferência foi traçada com o mesmo raio que esse daqui. Que é a primeira. Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, esse tamanho A, esse tamanho A. Certo? Depois, é fácil ver que se esse daqui é B, a distância entre as duas interseções da circunferência com os lados do ângulo, esse pedaço aqui também é B. Tá certo? E aí agora, se você olhar, eu tenho um triângulo formado aqui com lados A, A e B. E esse triângulo tem lados A, A e B. Pelo caso de congruência lado, 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 esses dois triângulos são congruentes. E, portanto, eles têm o mesmo ângulo. Ou seja, esse ângulo α é congruente ao ângulo A, B como a gente queria. Tá bom? Bom, o nosso terceiro problema vai ser, dado um segmento, encontrar a mediatriz desse segmento. Mediatriz é a perpendicular que passa pelo ponto médio. Então, uma das coisas que a gente vai ganhar aqui é como encontrar o ponto médio do lado A, B. Só que, assim, eu não vou usar essa caracterização da mediatriz para construí-lo. Eu vou usar, na verdade, um outro fato que a gente já demonstrou na aula de geometria, que é se eu traçar a mediatriz de um segmento, todo ponto dessa mediatriz está a uma mesma distância dos extremos do segmento. E todo ponto fora da mediatriz tem distâncias diferentes até os extremos do segmento. Ou seja, basta que eu consiga dois pontos que têm essa característica de estar a mesma distância dos dois segmentos para eu poder traçar a mediatriz. Esses pontos necessariamente teriam que pertencer à mediatriz. E dois pontos determinam uma reta. Certo? Bom, então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o meu compasso, uma abertura qualquer, maior que a metade do segmento, que está o segmento todo. Pode até construir com o tamanho do segmento, mas basta que seja maior do que a metade. Com a ponta seca do compasso em A, eu traço um pedaço de circunferência desse jeito. Com a mesma abertura, agora com ponta seca em B, eu traço outro pedaço de circunferência que corte o primeiro pedaço de circunferência, no caso, em dois pontos aqui. O que eu ganhei agora é o seguinte. Esses dois pontos, que são as interseções da circunferência, estão à mesma distância do ponto A e do ponto B. portanto, esse ponto é um ponto da mediatriz, esse ponto é um ponto da mediatriz. E se eu tenho dois pontos de uma reta, eu tenho, na verdade, a reta inteira. Basta eu pegar a minha régua, posicionar aqui e traçar o segmento passando por esses dois pontos. Esse segmento vai ser perpendicular e vai conter o ponto médio M desse segmento. Tá bom? Então, você já ganha, além de aprender a traçar a mediatriz, você ganhou também como determinar o ponto médio de um segmento. Bom, então, a gente já tem aí três construções elementares que eu posso simplesmente citar quando eu for fazer construções mais elaboradas. Tá bom? A gente vai continuar ainda na próxima aula, vai ter mais um módulo, mais uma aula, pelo menos, de construções elementares. A gente vai falar aí de outros elementos que a gente precisa ter para fazer construções mais elaboradas. Tá bom? Até a próxima. Tchau.